Eu tenho um medo, um temor, que eu estava inclusive falando com o Marco Antônio ontem no telefone, que alguém faça uma proposta de acordo para o Bolsonaro, que preserve a cabeça do Alexandre de Moraes, e o Bolsonaro adora um acordo caracu, onde eles entram com a cara e o Bolsonaro entra com o resto. Olá, Edu Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Opa, eu sei que você não aguenta mais ouvir, eu pedi para você fazer o CCC, curtir, comentar e compartilhar, mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí. Obrigadão. E você acha que 7 de setembro vai mudar isso, Rodrigo? Qual a sua expectativa? Você que está aí em São Paulo. Isso, a expectativa que eu tenho é que não fique esse passapanigo. Hoje existe um ambiente completamente propício aqui. Milhões de pessoas arregimentadas também por lideranças políticas, por jornalistas, por influenciadores, que vão às ruas na Paulista e em todo o Brasil com uma pauta única. Pela primeira vez, né? A pauta é única e simples, é fora Alexandre de Moraes. Se houver dezenas, se houver milhões de pessoas nas ruas pedindo fora Alexandre de Moraes, essa voz popular, coletiva, de milhões de pessoas ecoará aos ouvidos do Senado, dos senadores, que é quem pode fazer um pedido de impeachment. Em se fazendo um pedido e um processo e talvez um impeachment concreto, cria-se um freio de arrumação. Aí para o autoritarismo abusivo, pelo menos em grande medida, dos outros demais ministros do STF. Aí você pode fazer uma CPI do STF, você pode fazer uma reforma do judiciário. Mas o impeachment do Alexandre de Moraes é imprescindível para a manutenção da democracia brasileira. Senão eles vão anular o processo das fake news, mas aí eles podem criar outros no futuro. Ou seja, é aquilo que o personagem italiano do livro do Lampedusa, chamado Gato Pardo, falou para o seu tio quando a burguesia, quando a aristocracia da Itália estava em decadência. É preciso que algumas coisas mudem para que tudo continue como está. Fazer um encerramento simples da União do Estado das fake news é mudar alguma coisinha para voltar em alguma medida, em algum momento, a ditadura que aí está, talvez com outros personagens. Então eu acho que o impeachment do Alexandre de Moraes é imprescindível para a manutenção da democracia. E simples assim, é povo na rua, é povo pedindo, clamando e pressionando o Senado para que se faça isso, para que se comece a restaurar a democracia no Brasil. Eu tenho medo, um temor, que eu estava inclusive falando com o Marco Antônio ontem no telefone. Que alguém faça uma proposta de acordo para o Bolsonaro, que preserve a cabeça do Alexandre de Moraes. e o Bolsonaro adora um acordo caracu, onde eles entram com a cara e o Bolsonaro entra com o resto. É isso, concordo totalmente com você. Eu já tenho feito algumas críticas ao Bolsonaro, foi um ótimo presidente, enfim, deixou a economia no azul. Um homem bom, pô. Verdade, mas o problema desse silêncio dele em relação à ditatoga, em relação à ditadura, ele poderia ter saído do país antes, que tudo começasse a recrudescer e falasse lá fora que existe uma ditadura aqui dentro. A gente já conversou e já anuiu sobre isso. Isso é um problema porque ajudou a corroborar uma narrativa de que nada estava acontecendo no Brasil. Se o Bolsonaro não fala nada, se o Tarcísio não fala nada, se o Zema não fala nada, se o Pablo Marçal talvez não fale nada agora. Então, qual que é o alento da população para fazer alguma coisa, sendo que as principais lideranças políticas fingem que está tudo bem no país? Então, não é o momento de fazer acordo. Você está fazendo um acordo assim como o Churchill falava do Chamberlain lá na Segunda Guerra Mundial. O cara está enfiando a cabeça na boca do tílio e o tílio que fala, não vou te comer. Ele pode até adiar a comida, mas ele vai te enrabar, vai te comer e vai te demorar. Então, assim, acordo agora não é acordo. Porra, você tem todo mundo sabendo que os caras estavam produzindo provas contra pessoas inocentes. A gente sempre briga, né, o Paulo Figueiredo? E eu continuo com o meu ponto de vista, que você fala que foi mais ou menos parecido com a Lava Jato. Não foi. A Lava Jato tem uma pequena diferença em relação à Vaza Toga. Na Lava Jato tinha crime, tinha corrupção. Os caras poderiam ser separados. Ah, você teve a delação premiada, você teve prisão indevida. Mas os caras indicaram, falaram, ó, tem o dinheiro desviado que foi para esse campo. Teve dinheiro que foi devolvido. Teve um cara que é corrupto que denunciou outro cara que é corrupto. Na Vaza Toga, agora, você tem crime de opinião. É o cara denunciando o Constantino, dizendo, usa a sua afetividade para arrebentar com o Constantino, com o Figueiredo, com a Revista Oeste. Aí você vai ver o crime do Constantino. É perguntar um negócio lá sobre uma PL para o William Bonner. Não é nada. Aqui é criação de crime. Você tem o cara falando. O cara não falou nada de eleição. O cara só falou do STF. E outra, o cara é pastor. Será que a gente vai mexer com o religioso? Será que é de bom tom mexer com o religioso? Isso é coisa de mafioso. O cara quer criar o crime contra o pastor evangélico e faz um cálculo político. Não, não, não. Vamos pegar o Constantino, o Sol, o Adriles, o Paulo Figueiredo. Não vamos mexer com o pastor evangélico, não. Vamos criar os criminosos que a gente está. Isso é de um escândalo, isso é para derrubar uma república, Paulo Figueiredo. E assim, fazer um acordo com isso, nesse momento em que está tudo às claras, é de uma covardia, de uma leniência e de uma falta de consideração com as pessoas que estão presas, que foram arruinadas, que foram destruídas, que foram mortas na cadeia. É inominável. O acordo agora é fazer acordo com o satanás. Eu não estou dizendo que vai acontecer, eu estou dizendo que eu temo, eu acho que esse acordo vai ser apresentado, e eu temo, eu espero assim, Bolsonaro já fez outros acordos, aquele da cartinha, do Temer, do pedido de desculpa, etc., ele já fez outros acordos que não foram cumpridos. Eu espero que ele tenha aprendido a lição e que ele tome a postura de enfrentar isso até o final, porque a gente tem chance... Ele vai fazer um discurso, a gente vai saber o que ele vai falar. Eu não sei se ele vai fazer discurso ou não, tá? Eu ouvi dizer que ele vai na manifestação, mas ele ainda não sabia se ia falar. Eu não conversei com ele especificamente, mas com as pessoas do entorno dele. Eu torço para que ele fale, e que ele fale o que todo mundo está esperando, fora Alexandre de Moraes. E claro que vai haver consequências, mas esse é o momento da briga, né? Eu acho que a saída do Ex do Brasil, quando o Alexandre bloquear o Ex, porque ele vai bloquear o Ex, eu tenho dito isso para as pessoas, baixem o VPN, tem o ProtonVPN aqui na descrição, para quem ainda tem condições de fazê-lo. Eu digo o seguinte... Sorte? Eu mesmo faço a minha sorte. E agora com liberdade de apostar. MyLiberty.bet Mete essa aí na busca, parceiro, e vai lá, para cima. Acesse o site, jogador, dê um confere e já manda a bala no seu time. É liberdade de apostar, é Brasil, é esporte, é jogo, é fácil, é pé quente, irmão. MyLiberty.bet Com bônus de até 500 reais e muito mais. MyLiberty.bet Você é acima de tudo, MyLiberty acima de todos. Jogue com responsabilidade. Quando ele bloquear o Ex, a situação é... O Ex opera em 194 países. Eram 195, saiu a Venezuela. A ONU tem 193 países. Então o Ex opera em um país a mais do que a ONU. Então se o Ex sair do Brasil, eu acho uma sinalização muito grande, até para o Reinaldo Azevedo. Eu estou brincando que é óbvio que o Reinaldo não é burro, ele simplesmente tem os interesses pessoais dele, na forma que ele fala. Mas eu digo até para a pessoa mais desligada, inclusive, da política. Aqueles que não estão prestando atenção em nada, que estão cuidando das suas próprias vidas. Aconteceu isso. Muita gente deu uma broxada depois de 2022 e falou, vou cuidar da minha própria vida, vou parar de perder tempo com política. Eu acho que a saída do Ex é meio que um, a gente chama em inglês, wake-up call, a chamada despertadora para essas pessoas voltarem para a realidade. Então eu digo que a gente está vivendo, para mim, o melhor momento que nós tivemos. Se a nossa sociedade não tiver, não for minimamente virtuosa, para pelo menos falar, inclusive, sobre o Alexandre, ir para a rua, se manifestar, o abaixo-assinado, e aliás eu convido vocês que estão em casa a entrar, assinar o abaixo-assinado, a petição pública pelo impeachment do Alexandre, que parece estar aí com um milhão e cem mil assinaturas, aproximadamente. Mas eu vi gente que estava com medo de assinar a petição. Eu falo assim, caraca, você tem medo de botar o seu nome com um milhão e cem mil pessoas já botando desde? O que você acha que vai acontecer? Como é que você pode ser tão cagão assim? Porque não tem uma sociedade que subsista a esse nível de cagalhonice. Não tem uma sociedade. Passa em cima do medo, é só isso. Adrílis, eu quero falar com você sobre, especificamente, agora sobre São Paulo, voltar para São Paulo para falar com você, mas antes eu quero dar um recado para você que está em casa. Todo o Paulo Figueiredo Show só é possível graças ao seu apoio. Os anunciantes aqui são sempre questões marginais, o ProtonVPN, MyLibet, é bacana, ajuda o canal, mas sempre o que importa, o que garante o meu trabalho, seja esse trabalho que você vê, essa coragem na defesa da liberdade de expressão, essa intransigência na defesa da sua liberdade, porque eu já tenho liberdade aqui nos Estados Unidos, essa defesa em seu favor, tudo isso só é possível graças aos meus apoiadores. Existem duas formas de você me apoiar. O link está aqui na descrição para as duas. Você pode ser meu apoiador comum e você vai gastar um pouquinho mais de 5 dólares por mês, 5 dólares e 60 parece, com o cupom de desconto que está aqui na descrição, e você vai ter acesso a todos os meus conteúdos exclusivos, meus sites, você vai receber todos os dias por e-mail um boletim com as principais notícias do dia, você vai ter acesso a todas elas e, acima de tudo, você vai ter desconto nos meus cursos e, acima de tudo, você vai apoiar o meu trabalho. É uma quantia pequena, um pouquinho mais de um lanche do McDonald's por mês para dar para o máximo de gente apoiar. Quanto mais gente, quanto mais pessoas eu me apoiar, mais forte eu fico. Se você está em uma condição um pouquinho melhor, tem a opção de você ser Patrono Gold. E eu adoro quando entra o Patrono Gold, não pelo valor, mas porque eu recebo mais do que a contribuição financeira, eu recebo a contribuição intelectual. A gente estava aqui no grupo do Patrono Gold, os Patrono Gold sabiam que o Pablo Marçal tinha furado na entrevista, tinha regado antes de todo mundo, porque eu estava discutindo com eles, ouvia a opinião deles do que eles achavam, etc. São as pessoas com quem eu troco ideia sobre pauta de programa, sobre quem eu converso sobre eleição americana, no nosso grupo exclusivo de WhatsApp. A gente tem também nossa reunião mensal, eu chamo de Zoom, mas é por Google Meets, tem o nosso encontro que vai acontecer, você ganha acesso direto ao meu e-mail, é uma troca que acontece e você pode contribuir com a partir de 50 dólares por mês ou 500 dólares por ano, que dá, sei lá, 40 dólares por mês, um pouquinho, mais ou menos isso aí, sei lá, não vou me meter a fazer essa conta igual o Lula, não. Então você pode fazer, entra aqui no link da descrição, www.paulofigueiredoshow.com barra apoie, lembra, eu estou com tudo meu bloqueado, continua tudo bloqueado, então a opção que eu tenho é o seu apoio, o link está aqui na descrição. Vamos conversar com você, torcedor que está aí do outro lado da tela, olha só, se você está buscando um lugar seguro, cheio de emoção para apostar nos seus esportes preferidos, então eu quero te apresentar a mylibert.bet, é assim mesmo, mylibert.bet, lá você vai encontrar as melhores odds, são as melhores odds. E tem mais, quando você faz o primeiro depósito, pode ganhar até 500 reais em bônus para começar com tudo, aposte com liberdade, sempre com segurança e transparência, o que não tem em qualquer lugar não. A mylibert é o espaço perfeito para você se divertir, claro, com aquela adrenalina das apostas esportivas. sorte? Eu mesmo faço a minha sorte, e agora com liberdade de apostar, mylibert.bet, mete essa aí na busca, parceiro, e vai lá, para cima, acesse o site, jogador, dê um confere e já manda bala no seu time, é liberdade de apostar, é Brasil, é esporte, é jogo, é fácil, é pé quente, irmão, mylibert.bet, com bônus de até 500 reais e muito mais, mylibert.bet. Você é acima de tudo, mylibert acima de todos, jogue com responsabilidade. Não perca mais tempo, acesse mylibert.bet, vou repetir, mylibert.bet, pelo QR Code que está aí na sua tela, é o caminho mais fácil, cadastre-se, garanta seu bônus de até 500 reais pelo primeiro depósito, é só apontar o celular pelo QR Code, e o passo a passo aparece, é muito simples, a sua experiência com apostas esportivas, nunca mais vai ser a mesma. Então, eu vou reforçar, é de novo, porque o QR Code é o caminho mais simples. Abra sua conta e bora pra cima. E mais importante, na mylibert, o saque depois é rápido, via Pix, a diversão é garantida. É Brasil, é jogo, é mais fácil, é pé quente, é ponta firme. Na mylibert, você aposta e se diverte com segurança. Faça um tal do CCC, curta, comenta, porque a integração do chat ajuda muito, e compartilhe. Você pode fazer essas três coisas, que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não estou brincando não, pessoal, dá uma paradinha agora, de um segundo, e clica no joinha, que às vezes você sabe, a pessoa já está acostumada a ouvir isso, não, não, é importante que você faça isso, porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo, parece que o vídeo é menos relevante. Então,